A chuva da madrugada desta terça-feira derrubou o forro localizado acima da guarita de segurança em frente ao prédio da Universidade Federal do Maranhão, na área da Quibacanga. Ainda na entrada do prédio, uma árvore caiu. Teria sido também por conta do temporal. Em outras partes da cidade, a chuva também trouxe problemas. Deixou o trânsito congestionado em avenidas de São Luís. E ainda na manhã desta terça, pode ter sido a causa de um acidente que ocorreu na avenida Casimiro Júnior, no bairro do Anil. O motorista perdeu o controle de um veículo e invadiu um salão. O estabelecimento comercial teve parte da parede destruída e o portão da frente, um prejuizão para a proprietária. O acidente ocorreu na madrugada desta terça. No momento chovia. Felizmente, ninguém ficou ferido. Sem se identificar, a filha da dona do salão aceitou conversar com a nossa equipe. Nós recebemos uma ligação que tinha acontecido essa fatalidade e nós encontramos essa situação aqui. O carro estava... foi um carro que vai vir aqui? Sim, foi uma caminhonete. Tinha alguma pessoa dentro? Tinha. Graças a Deus, no carro, ninguém se feriu. Mas estava embriagado, alguma coisa desse tipo? Não posso afirmar. Acho que não. Eles afirmam que não estava embriagado. Era só uma pessoa, só um motorista? Não, um motorista e um passageiro.